Olá, meus anjos! Bem-vindos ao canal Cícero Alencar. Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer um passo a passo rápido dessa florzinha aqui, ó. Foi... as meninas postaram uma foto no grupo, no meu grupo do Facebook, Anjos do Bem com Cícero Alencar. Quem quiser participar é só mandar convite, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do meu grupo. Elas postaram essa florzinha e pediram pra fazer passo a passo. Algumas colegas até colocaram lá o passo a passo com fotos, algumas conseguiram fazer, outras pediram pra eu fazer vídeo. Muito simples, muito rápido e eu fiz aqui. Aqui eu usei a pérola número 5, a 3 e o miolo eu fiz com o 10. Ficou lindo! Eu testei aqui com pérolas maiores, eu não gostei. Eu fiz com a pérola 6, a 4 e o miolo com a 12. Fica muito grande! Eu não gostei do resultado, eu preferi ela pequenininha, mas aí fica ao critério de vocês. Se você quiser uma flor maior, você usa pérola 6, 4 e 12. Mas se você quiser menor, como essa daqui, você pode usar a pérola 5, pérola 3 e o miolo 10. Antes da gente ir pro passo a passo, não esqueçam de deixar aí, de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e grupos de WhatsApp. E também, se você é novo, gosta do conteúdo, gosta de mim, inscreva-se no meu canal aí na tarjinha vermelha e ative o sininho pra receber todas as notificações. Sempre vou deixar aí no cantinho direito do vídeo, um link pra que vocês possam conhecer algo mais do meu trabalho. No final do vídeo, duas sugestões de novos vídeos pra continuar aqui comigo nesse canal. Gente, eu tentei fazer também aqui uma borboletinha usando esse mesmo tutorial. Ela tem uma diferença um pouquinho diferente, né, da flor. É uma diferença pequena, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando como é que eu fiz a borboletinha, eu ainda preciso trabalhar melhor essa antena que eu não tô gostando do resultado. Mas se vocês quiserem o tutorial da borboletinha, é só deixar aí nos comentários dizendo se vocês querem ou não, que vocês sabem que se vocês pedirem eu faço com todo carinho do mundo pra vocês. Olha que lindo, a borboletinha e a florzinha. Então, eu espero que vocês gostem e sem mais delongas, vamos lá então pra o nosso passo a passo. Bora? Meus anjos, pra o nosso passo a passo eu vou usar o fio de nylon 035, vou usar pérolas ABS número 5, vou usar pérolas ABS número 3 e vou usar uma pérola ABS número 10, ok? Pra fazer o miolo. Caso você queira fazer a flor maior, você pode trocar a 5 por a 6, você pode trocar a 3 por a 4 e você pode trocar o miolo da 10 por a 12, tá bom? Mas eu não gostei dela grande, eu vou fazer ela menor. Pra começar, a gente vai fazer uma cabecinha de Mickey usando 4 pérolas número 5. Eu vou colocar as 4 pérolas no meu fio e dar aqueles 3 nozinhos que a gente vem fazendo em outros passo a passo pra formar uma cabecinha de Mickey. Eu dou o meu primeiro nozinho, antes de apertar o segundo, eu dou aquelas 3 voltinhas na minha linha, puxo, certo? Aperto e dou o terceiro nozinho pra formar a nossa famosa cabecinha de Mickey. E ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Certo? Ela vai ficar assim. Corto o excesso. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui. Aí eu vou esconder o meu nozinho aqui do lado, ó. Certo? Vou esconder o meu nozinho aqui do lado e vou passar com o meu fio pra pérola de cima, da ponta, ó. E daqui eu vou dar continuidade ao meu passo a passo. Certo? Pra continuar, eu vou colocar agora uma pérola número 3, três pérolas número 5 e outra pérola número 3. Eu vou colocar agora essa sequência aqui pra dar continuidade. Uma 3, ó. Três número 5 e outra 3. E vou voltar por dentro da pérola número 5 que eu tinha colocado aqui. Certo, ó. E vou puxar. Ela vai formar isso daqui. Vou voltar por dentro da 3 e de duas pérolas número 5. Vou sair aqui na ponta, ó. Vou sair aqui na ponta e vou colocar a mesma sequência que eu coloquei anteriormente. Uma 3, três número 5 e outra 3. E vou voltar por dentro da número 5 que tava aqui na ponta de onde o meu fio está saindo. certo? E pronto. Aqui eu vou fazer isso daqui pra dar continuidade à pétala da minha flor. Vou passar por dentro da 3, da 5 e da outra 5 novamente, ó. Igual eu fiz anteriormente. E desço nessa outra 5 aqui, ó. Então, meu fio tá saindo aqui dessa pérola número 5. Eu vou colocar agora 3 pérolas número 5. 3 pérolas número 5. Certo? E vou entrar nessa pérola número 5 lá da primeira cabecinha de Mickey que eu fiz, ó. eu vou entrar aqui, ó. Certo? Ó aqui onde eu tô entrando. E puxo. Ela vai fazer esse efeitozinho aqui arredondado. Vou passar por dentro dessa número 5 aqui da ponta. Vou subir nessa número 5 aqui, ó. Do ladinho. e vou colocar mais 3 pérolas ó, vou colocar mais 3 pérolas número ó, vou colocar mais 3 pérolas número 5 e vou entrar nessa pérola número 5 aqui da ponta, ó. Tá vendo? Vou entrar nessa daqui. Fechando assim a pétala da minha florzinha. Ela vai ficar desse jeito aqui. Ok? Aí subo dentro dessa daqui da ponta, ó. E aqui eu faço o meu arremate. Então pra fazer o arremate eu vou descer por dentro de umas duas aqui, ó. E vou fazer o meu arremate. O arremate são aquelas laçadinhas que eu dou, ó. E aí vai ficar firme a minha pétala. Dei uma laçadinha vou dar mais uma ó vou dar mais uma laçadinha que é pra eu arrematar a minha pétala. Vou passar por dentro de mais duas aqui, ó. Então ela já ficou firmezinha aqui, ó. Eu posso dar só mais um nozinho só pra ficar pra dar segurança. Pronto. O que é que você vai fazer aqui? Agora você vai cortar esse fio e a sua pétalazinha vai ficar pronta. Você vai precisar de cinco dessa daqui, ok? Só que na última que você fizer depois que você fizer o arremate você vai descer por dentro dessa pérola número cinco isso aqui depois que você fizer as cinco as quatro e essa última, né? Quando você for fazer a última que será seria essa daqui você vai descer e vai sair aqui na ponta, tá? E você vai deixar um fio pra poder unir as outras eu já fiz as outras quatro vou trazer pra vocês olha meus anjos eu já fiz as minhas quatro e essa daqui que foi a última que foi a quinta na quinta eu já deixei um fio pra poder unir todas as pétalas pra unir eu vou usar a pérola número três eu tô saindo aqui da pérola cinco coloco uma pérola número três no meu fio pego a ponta de uma das minhas ó das pétalazinhas que eu fiz lembre-se eu vou sempre unir aqui embaixo onde tem uma cabecinha de Mickey feita apenas com quatro pérolas número cinco eu não vou fazer aqui em cima lembre-se que aqui só tem três tá vendo ó não é essa parte que eu vou unir eu vou unir essa parte aqui onde tem quatro aí vou passar por dentro da pérola número cinco da ponta ó vou deixar assim pra vocês ir vendo coloco outra pérola número cinco certo ou desculpa outra pérola número três pego a outra pétala coloco passo meu fio aqui ó na pérola da ponta eu tô deixando assim pra vocês e vendo como é que vai ficando certo coloco outra três gente eu acho que eu tô fungando nesse vídeo mas é porque a minha renite hoje acordou o amanheceu atacada então como eu não queria deixar de gravar ó vou só colocando fazendo tipo uma redinha ó quero que vocês estão vendo aí que tem que intercalar uma pérola número três com as pétalas e eu pego aqui a última pétala ó e ela vai ficar desse jeito aqui certo ó sempre intercalando uma pérola número três aí ó coloco a última e eu vou passar por dentro de todas elas unindo aqui esse miolo ó passo aqui na cinco aí quando eu puxar ela vai fazer isso certo eu vou percorrer com o meu fio por dentro de todas essas pérolas número três e número cinco aqui do meio certo você vai fazendo isso aqui ó você vai passando por dentro de todas ó cinco três cinco puxa ó até chegar lá na outra ponta ó vai puxando cuidado aí pra não enganchar ó até chegar lá onde você começou unir certo deixa eu ver aqui o foco pronto ó aí até onde você vê que o seu fio já tá duplo ó você vai unindo pra ir formando a florzinha quando você chegar aqui ó aonde você começou você vai unir essas laterais aqui da florzinha pra ela ficar firme então tô saindo aqui de uma cinco eu vou subir nessas duas cinco aqui ó só nessas duas cinco aqui certo puxa se ficar duro como tá aqui os alicates ó você puxa tô saindo aqui dessas duas cinco tá vendo eu desço nessas duas cinco aqui ó do lado ó desço nessas duas cinco aqui e puxo aí eu vou unir essas duas pétalas tá vendo ó ela vai ficar assim ó passo dentro apenas da cinco aqui puxo e subo dentro dessas duas número cinco aqui ó certo só as duas primeiras opa acho que esses fios eles engancham pra matar gente de vergonha ó de duas e desço nessas duas aqui do lado ó certo e puxo certo e eu já uni ó essas daqui vou fazer esse mesmo procedimento unindo essas duas essas duas e essas duas vou adiantar e volto olha gente usando aquele procedimento então eu já uni ó as cinco pétalas já estão unidas ela já está bem firme agora é só colocar o miolo tô saindo aqui de uma pérola número cinco ó vou pegar o meu miolo pode ser outra cor se você quiser colocar o meu miolo aqui tô saindo aqui nessa pérola número cinco eu vou entrar nessa três pra poder ela ficar bem reta ó eu vou puxar volto por dentro da pérola número dez ó e volto por dentro da cinco aqui pelo lado contrário de onde tá saindo o meu fio eu puxo e encaixei o meu miolo tá miolo tá encaixado agora é só subir aqui do lado ó pra poder fazer o meu arremate certo e a nossa florzinha vai estar pronta como vocês pediram muito lá no grupo eu quis vir fazer rapidinho ó dei o meu primeiro nozinho dei o segundo vou dar o terceiro aqui ó e esconder o meu nozinho aqui na pérola do lado e corto o meu fio pronto a nossa florzinha já está prontinha pra ser usada agora é só usar a criatividade e fazer trama fazer tiara chuchinha de cabelo e tudo mais eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula se gostou não esquece de curtir compartilhar se você é novo no meu canal gosta do conteúdo gosta de mim não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações e boa inspiração para todos um beijo no coração muita paz muita luz muita prosperidade e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau